Exatamente. Eu posso me considerar o homem mais rico do mundo por ser pai de mais 700 crianças. Porque ser rico pra mim é ter o que o dinheiro não pode comprar, mas o que só a fé pode dar. Na verdade, se fortuna fosse um critério para eu estar na Forbes, eu não estaria lá. Eles me elegeram como um dos jovens abaixo de 30 anos mais influentes do Brasil que está impactando o mundo. Eu fiquei na categoria de terceiro setor e empreendedorismo social. A Forbes diz-se, abre aspas, Ano após ano, essa garotada nos causa assombro. Para qualquer lado que você olhe, encontra alguém com até 30 anos de idade deixando a sua marca, influenciando multidões, moldando o mundo. São inovadores, criativos, talentosos e ousados. Atuam nas mais diversas áreas. Nos negócios, na ciência, nas artes, na tecnologia, nos esportes, no terceiro setor. Fecha aspas. Sabe que a Terra pode até aprovar o que o céu não aprova. Mas no meu caso, quanto a Forbes, a Terra só validou o que o céu já havia validado. E eu vou te explicar o porquê. Em junho de 2023, do ano passado, eu estava em uma das minhas missões em Angola, na nossa base da Baluarte Angola, até que eu vi no Instagram uma matéria da Forbes. E Deus falou comigo, eu vi a voz de Deus claramente, me dizendo, se inscreve, pois eu vou te dar este título. E eu te converso que eu não tinha tanta noção, né, de maneira muito abrangente, o que significava Forbes Undertale. Mas eu segui uma direção do Senhor mesmo. E ali eu abri no site, eu me inscrevi sozinho e coloquei tudo que estava no meu coração. Realmente o que eu estava vivendo ao longo desses seis anos, com a minha equipe, com tanto trabalho, com mais de 700 crianças assistidas. Então não houve nada técnico, realmente foi o coração. E ali eu me inscrevi e esqueci. Anunciei para a nossa equipe de Angola que eu já havia participado e eu já estava eleito dentro da Forbes. E eu não tinha nem noção quão criterioso era fazer parte dessa lista. Bom, esqueci e passou. Eu estava em Fortaleza, de férias. E ali logo cedo da manhã, eu abri o WhatsApp e a minha assessoria, nem de imprensa, na verdade de agenda, Me falo, Marcos, faz uma semana que a Forbes tenta fazer contato contigo, pois eles te escolheram como um dos jovens mais influentes do Brasil em terceiro setor com a baluarte. E quando eu vi, eu levantei da cama pulante, chamei a família, celebrei com aquilo e realmente foi uma grande surpresa para mim. Bom, na segunda-feira à tarde, eu já estava fazendo fotos na casa de uns amigos, me enviei à noite para a revista. E quando foi na sexta-feira, mais uma vez eu ouvi a voz de Deus dizendo, abre a internet e procura a lista da Forbes 2023. E eu sabia que só ia sair em janeiro. E ali na mesma hora que eu abri na internet, eu me vi naquela lista, eu me vi entre as seis pessoas mais influentes, jovens influentes abaixo de 30 anos em todo o Brasil e realmente foi um impacto para mim. Porque eu conversei com alguns amigos que atuam na área, que entendem toda essa parte técnica e eles me falaram que é algo muito difícil, muito criterioso, que precisa de uma assessoria própria para isso, alguém que te indique e realmente foi o próprio Deus que me indicou e foi o próprio Espírito Santo que me instruiu a me inscrever ali. E hoje eu sou um Under Tony da Forbes 2023. Após cumprirmos uma missão na República Democrática do Congo de 2012 a 2014, nós voltamos para o Brasil. E foi em 2017 que eu e o meu irmão do coração, Jones Quiroz, abrimos oficialmente o Instituto Baluarte no Brasil, sediado na nossa cidade natal Campina Grande, nasceu a Baluarte Nordeste. Foi daí que nós demos os primeiros passos. Em seguida, nós viajamos para a África novamente, dessa vez não para o Congo, mas para a Angola, um país doado, para finalmente começar o nosso sonho de transformar a mentalidade de crianças em meio ao caos. Formamos uma grande equipe para as nossas frentes de trabalho e projetamos o que seria a maior plataforma de socorro e refúgio com o objetivo de garantir todos os direitos da criança, proporcionando o resgate da identidade perdida com prevenção, proteção, alimentação e educação. O nosso maior papel é impactar ao ponto de transformar a mentalidade de cada criança da Baluarte. Apresentando assim uma nova perspectiva de futuro, desenvolvendo, lapidando, investindo, impulsionando e desenvolvendo as habilidades individuais de cada criança. E aí, estrategicamente, eu e o Jones escolhemos começar em Angola, um país fronteira do Congo, onde em 2018 nós fundamos a primeira escola 100% gratuita naquela comunidade chamada Capolo II, gerando mais de 40 empregos aos angolanos. Hoje são mais de 500 crianças assistenciadas com educação, música, teatro, circo, dança, educação gratuita, alimentação, esporte e tantas outras coisas que têm realmente levantado e capacitado um exército com a mentalidade transformada. A unidade da Baluarte Nordeste hoje assistencia mais de 200 crianças no Cariri, no Sertão e na nossa cidade, Campina Grande, na Paraíba. 2023 foi um ano de muito trabalho, porque em 2022 nós oficializamos a Baluarte Congo Global. Nós abrimos nos Estados Unidos a nossa sede com a Michele Fernandes e esse ano de 2023 nós oficializamos a Baluarte Congo, inaugurando o nosso orfanato, que só neste ano de 2023 nós conseguimos resgatar 115 órfãos da Guerra do Congo. graças a Deus e vamos expandir mais, vamos trabalhar mais, porque a Baluarte é uma visão para alcançar milhares de vidas. Para a Baluarte do mundo hoje existir, são mais de 100 pessoas envolvidas, engajadas, trabalhando diariamente no propósito de acolher vidas e transformar um futuro no hoje, no presente. Eu acredito que nós só podemos ter uma perspectiva de futuro, transformando a vida de uma criança hoje no presente. E destes mais de 100 colaboradores, 40 empregos diretos são oferecidos em Angola, 20 empregos diretos são oferecidos no Congo e nós vamos expandir. Contamos com você também. Em uma entrevista para a Forbes Undertale, eles me perguntaram qual a importância da religião no trabalho da alma. E eu respondi, não é sobre religião, mas é sobre fé. Foi a fé deles em Deus que me levou até eles e foi esta mesma fé que os trouxe até mim. Porque só Deus poderia fazer com que um simples jovem paraibano pudesse ser pai de mais de 700 crianças no mundo. Mas vários irmãos da fé abraçaram esta causa, Se tornando assim possível, um único Deus juntar a todos, nos assentar em uma mesa e nos tornar uma única só família. Realmente a Baluarte é fruto de fé, é fruto de palavras declaradas. E é graças a muitos irmãos da fé que nós conseguimos hoje impactar, manter mais de 700 crianças no mundo. Padrinhos, empresas parceiras, igrejas, figuras públicas que mostram a nossa visão, mostram a credibilidade que a gente tem de um trabalho verdadeiro, de um trabalho sincero, para que assim nós possamos angariar mais fundos e mais recursos, para que a gente realmente consiga expandir e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu quero agradecer a você. Eu não vou citar o nome, porque senão eu posso esquecer de alguém. Você mesmo que faz parte da Baluarte. Hoje a vida de uma criança, ela foi resgatada por sua causa. Hoje crianças que sofreram abusos sociais e tantos outros, elas estão salvas por sua causa. Hoje crianças que comiam outrora coisas que não se comem, elas podem assentar uma mesa por sua causa. Eu quero te agradecer, porque a Baluarte hoje está no mundo e ela realmente vai continuar avançando e crescendo e transformando a vida de milhares de crianças. E é por causa de tudo isso que você acabou de ver e ouvir, que nós somos a Baluarte no mundo. E aí Vamos lá.